Olha, a polícia desarticula ponto de rinha de galos no bairro Água Mineral. O repórter Francisco Filho tem. Conta essa história direitinho pra gente. Conta, Francisco. A nossa equipe de reportagem veio até aqui o bairro Água Mineral, na zona norte de Teresina, com a ajuda do Totó aqui, ó, tá latindo aqui contra a minha pessoa e o pastor, acompanhar a apreensão de vários animais, galos, esses galos que são preparados para rinhas brigarem até os dois ou um acabar morrendo. Aqui funcionava uma rinha clandestina, juntamente com a situação de maus tratos. Aqui a polícia já conseguiu apreender essa arma de fogo, são 16 cápsulas aqui de 12 e o que chamou atenção, o homem não quis falar com a nossa equipe de reportagem, enfim, olha só. A quantidade de galos que foram encontrados, todos eles enjaulados. A gente percebe que o ambiente aqui foi todo ele preparado. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, são materiais cirúrgicos. Tem uma serra aqui porque é pra serrar bico, esporão, tesouro, injeção pra dar ônimo a esses animais, espaladrato. Isso aqui, ó, a gente não vai pegar pra não atrapalhar a investigação, mas é pra colocar no bico, colocar no esporão e aqui, enfim, utensílios cirúrgicos, né, para que eles possam se gladiar, brigarem até um ou os dois acabarem morrendo. Aqui, ó, outra imagem que a gente tá fazendo aqui, isso aqui é o local da rinha, ó. Isso aqui até é grama sintética, que não é feito pra fazer campo de futebol sintético, não. Isso aqui é para eles começarem a brigarem também. E aqui, ó, tem outra situação, a gente vai mostrar, a polícia ainda tá aqui. Aqui são casas praticamente geminadas, né, que não apareceu ninguém aqui pra falar de quem seria toda essa situação. Olha aqui, ó, tem mais, é uma espécie de apartamento, né, pastor? Sim, é um apartamento de galos, né, aqui, todos geminados aqui, parece aqueles apartamentos que nós costumamos ver. E lá o fundo, olha, pastor, olha lá, olha aquele galo lá, praticamente morto, né, ó. Mãos tratos. A polícia ambiental tá vindo aqui fazer a retirada desses animais. A arma tá prendida, o homem tá ali preso, vai ser encaminhado para a delegacia, juntamente com a arma. Detalhe aqui, ó, do lado da lagoa, aqui disseram que tem crocodilo, dinossauro, enfim, anaconda, que tudo aqui na beira dessa lagoa aqui, no bairro Água Mineral, na zona norte de Teresina. E resolvemos dar uma batida hoje aqui na Água Mineral, conseguimos localizar a arma, o cidadão, de cidadão, é o dono da oficina, entregou a arma, já colaborou também aqui com a gente e essa mesma investigação a gente deparou com essa situação de uma rinha de galo aqui, que se encontra aqui nessa região, com vários galos, inclusive tem galo morto aqui. A gente já assinou o pessoal da delegacia do meio ambiente, a polícia também militar do meio ambiente, tá se deslocando algumas viaturas pra cá, e com certeza, quando chegando aqui, eu vendo a presença de um delegado no local, não conduzi essa ocorrência até a central pra ser tomada a devida providência. Chegamos até a residência lá do senhor, tá aí essa calibre 12 aí de repetição, e a gente tá atirando de circulação, o que importa é isso, ele preso, arma sai de circulação, munição sai de circulação, e a gente nos deparou com isso aqui, ó, essa rinha de galo aí, esses maus tratos, pra nós é um maus tratos, com sede, fome, até galo morto a gente já encontrou, então a gente tá dando um basta, acabou. Elemento preso, arma sai de circulação, munição, e os animais vão pro local devido, que é a bietal. Não, 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 não Obrigado.